Olá, boa tarde, eu sou Roberto Camargo e estou de volta com o Governo Agora. O presidente Jair Bolsonaro comanda agora à tarde a 19ª reunião do Conselho de Governo no Palácio do Planalto. O encontro começou às duas e meia e reúne, entre outros ministros, Paulo Guedes da Economia, Sérgio Moro da Justiça e Segurança Pública e Ricardo Salles do Meio Ambiente. O Conselho reúne periodicamente o alto escalão do Governo Federal para avaliar as ações desenvolvidas e discutir as prioridades da agenda. A última reunião aconteceu há duas semanas. O ministro Sérgio Moro também participou hoje em Brasília de um seminário sobre métodos modernos de combate à corrupção. Ele destacou que é preciso continuar punindo o que chamou de grande corrupção e o crime organizado. Sérgio Moro ressaltou a importância de criar métodos mais modernos de auxílio ao enfrentamento à corrupção. Entre vários, eu destacaria que, escuta ambiental, nós temos que aprofundar a utilização dessa prática. E um campo que nós precisamos definitivamente evoluir é aquela chamada realização de operações disfarçadas. Um policial agindo através de um disfarce, interagindo com gangues, com quadrilhas, com funcionários públicos corruptos. Na avaliação do ministro, o combate à corrupção precisa da participação dos estados para que se torne mais efetivo. É preciso que os estados-membros desenvolvam melhores mecanismos de eficiência, de controle, de prevenção e de repressão. Para Moro, é preciso fortalecer os mecanismos de controle sobre os agentes públicos para evitar a participação de servidores neste tipo de crime. Nós temos que preocupar em evitar que o policial se corrompa, que o juiz se corrompa, que o Ministério Público se corrompa, que o auditor se corrompa. Nós precisamos, para poder enfrentar a corrupção, nós precisamos ter integridade máxima dentro dos órgãos de controle e de fiscalização. O governo agora fica por aqui. Continue bem informado sobre as notícias do governo federal também nas nossas redes sociais. Até a próxima edição. Legenda Adriana Zanotto